Oi, Felina e Felina, tudo bem com vocês? Hoje, estamos aqui no aniversário de piscina! Mas hoje, começamos a chegar a esse seu Like my epic hat! Like, like, like my final hat! E eu venho agora com esse brinquedo daqui! Eu sei! Vai, vai! Não vai, não vai! Olha aí! Vai, vai! Tchau, tchau! Ai, tchau, meu Deus! Você que foi, meu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?